Que lugarzinho é esse que arrasta a multidão? Ficar no estado de Goiás lá é a nova sensação É só jogar a mão pra cima e deixar rolar A energia positiva aqui desse lugar Meu povo de Minas Gerais e da região Alô galera de São Paulo, chega mais então Distrito Federal, vamos comparecer Na melhor festa do Brasil até o amanhecer Mas que lugar é esse? Eu vim aqui pra conhecer O paraíso, o Caldas Novas, vamos pôr pra DGT Vou te dar o meu conselho, ela que vai rolar O Caldas, calda, é explosão e o bicho vai pegar Mas que lugar é esse? Eu vim aqui pra conhecer No paraíso, o Caldas Novas, vamos pôr pra DGT Vou te dar o meu conselho, ela que vai rolar O Caldas, calda, é explosão e o bicho vai pegar Meu povo de Minas Gerais e da região Alô galera de São Paulo, chega mais então Distrito Federal, vamos comparecer Na melhor festa do Brasil até o amanhecer Mas que lugar é esse? Eu vim aqui pra conhecer O paraíso, o Caldas Novas, vamos pôr pra DGT Vou te dar o meu conselho, ela que vai rolar O Caldas, calda, é explosão e o bicho vai pegar Mas que lugar é esse? Eu vim aqui pra conhecer O paraíso, o Caldas Novas, vamos pôr pra DGT Vou te dar o meu conselho, ela que vai rolar O Caldas, calda, é explosão e o bicho vai pegar Mas que lugar é esse? Eu vim aqui pra conhecer O paraíso, o Caldas Novas, vamos pôr pra DGT Vou te dar o meu conselho, ela que vai rolar O Caldas, calda, é explosão e o bicho vai pegar Mas que lugar é esse? Eu vim aqui pra conhecer O paraíso, o Caldas Novas, vamos pôr pra DGT Vou te dar o meu conselho, ela que vai rolar O Caldas, calda, é explosão e o bicho vai pegar Mas que lugar é esse? Eu vim aqui pra conhecer O paraíso, o Caldas Novas, vamos pôr pra DGT Vou te dar o meu conselho, ela que vai rolar O Caldas, calda, é explosão e o bicho vai pegar Mas que lugar é esse? Eu vim aqui pra conhecer O paraíso, o Caldas Novas, vamos pôr pra DGT Vou te dar o meu conselho, ela que vai rolar O Caldas, calda, é explosão e o bicho vai pegar Realização GBM Promoções